É muito comum me comentarem que as minhas fotos nas redes sociais parecem super nítidas, mas nítidas de forma natural, não aquelas imagens em que tudo parece muito exagerado. E o motivo de eu fazer isso é porque eu faço uma nitidez mais selecionada. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o meu processo para deixar as fotos de forma que eu possa exportar para redes sociais e não perder a qualidade, mantendo aquela nitidez mais natural. Vamos lá? Bom, basicamente o que eu preciso fazer em uma imagem nessa hora é eu já ter feito todo o retoque dela. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, olha só como ela tem bastante detalhes, é uma imagem que está retocada com bastante qualidade. Isso aqui foi utilizado métodos high-end para que eu pudesse trazer um trabalho de beauty com bastante qualidade. Inclusive, se você quer aprender esse método, esse tipo de edição, eu tenho um curso aqui na Ave Makers justamente falando sobre que é toque digital para fotografias de beleza. Então vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui, que nós temos ela então em tamanho grande. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma redução do tamanho já para o final, antes de querer trabalhar na nitidez. Então qual é o tamanho que a gente precisa para redes sociais? 2048 pixels. Então vamos lá, eu vou vir aqui em imagem, agora image size, o tamanho da imagem, e agora eu vou pegar no lado maior, que então nesse caso é na vertical, vamos colocar aqui 2048. Perfeito, não preciso mexer mais nada. Com exceção de vir aqui, onde eu tenho para reamostragem, eu costumo colocar para fazer com que ele tenha uma redução dos gradientes, sua visão dos gradientes. Então eu escolhi aqui, B-Cube e Smooth Gradient, ou suavizar os gradientes. Perfeito, vou selecionar aqui e vou dar um OK. Agora com a imagem reduzida, a gente pode perceber que ela aparece, de fato, já que começou a perder um pouquinho dessa nitidez, mas foi justamente porque eu fiz aquela suavização dos gradientes. Por que eu fiz isso? Porque a pele toda ela é baseada em gradientes, e a gente precisa dar essa suavizada. Só que aqueles detalhezinhos, por exemplo, nos olhos, lábios, esses brilhos que a gente tem, isso a gente consegue recuperar. Então é preferível que eu perca um pouquinho nessa redução agora, mas eu realce isso antes de mandar para as redes sociais. Então o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou duplicar essa camada agora, eu vou vir aqui em filtro, vou colocar aqui outros, e vou localizar high pass ou alta frequência. E vou usar valores muito baixos. Aqui é muito importante que você esteja sempre vendo a imagem 100%. Aqui nós temos ela agora dessa forma 100%. Olha só, valores baixos vão lá, então, justamente a amostra da região que eu quero criar essa nitidez. Pode ver que na questão da pele tem muito pouco, até porque nós não vamos usar nitidez na pele. Mas a região que eu preciso trazer detalhes, como essa área dos olhos aqui, por exemplo, dos lábios, isso está ok. Então esse valor aqui, de 1.3, vamos colocar até 2 para a gente enxergar um pouquinho melhor. Olha só como ele varia. E note que mesmo eu utilizando de 1.3 para 2, já teve um aumento bem grande aqui nessa questão das áreas de detalhes. Então você, cada foto, você precisa prestar bastante atenção. Eu vou botar ele aqui para 1,5, e vamos criar então mais ou menos um meio termo. Perfeito. Ficou bom para mim. Agora eu vou dar um ok. Aqui, agora eu preciso selecionar os modos da mesclagem. Existem duas maneiras. Uma delas é utilizar o modo de overlay, que já vai dar esse aspecto de nitidez, olha só, geral em toda a imagem, né? Mais agressivo. Se eu quero uma nitidez um pouquinho mais suave, eu venho aqui e boto em modo de soft light. Pode ver que aqui, nesse caso, seria recomendado então, por uma nitidez menor, como eu acabei utilizando aqui, e que eu queira utilizar na imagem toda. Como eu quero usar de forma pontual, eu vou utilizar então o modo de overlay. Ok, legal. Agora eu vou selecionar aqui então essa camada, vou segurar o alt, e vou clicar aqui, nessa retângulozinho com um furinho no meio, e eu vou colocar uma máscara. Segurando o alt, ele já vai vir nessa máscara em preto. Aqui nesse caso específico, agora eu vou dar um zoom, para que eu possa enxergar bem onde eu vou estar pegando. Ele vai dar uma nitidez um pouco estranha, porque eu estou com um zoom aqui de 300%, mas eu quero precisão nessa hora. Então agora eu vou pegar o meu pincel, ele está em 100%, ele está em branco, eu vou pintar na máscara em preto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, pode ser na própria sobrancelha mesmo, pode ver que ele ficou um pouquinho estranho, porque ficou um pouco demais, e eu estou com um zoom de 300%. Nessa região aqui, não aqui, porque aqui a gente já percebe que começa a perder essa parte do foco, então não há necessidade de dar nitidez numa região que não tem foco. E aqui nos olhos, claro, com certeza. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel, para que eu consiga, inclusive, ter mais precisão nessa região. Essas regiões que tem o brilho, é onde eu vou estar fazendo. Talvez um pouquinho nesse ponto, um pouquinho mais aqui. Nessa região de cima, essa parte superior dos lábios, pele, não, eu não vou dar nitidez em pele, porque nesse caso, a pele vai ficar um pouco estranha, a gente não costuma fazer isso. E aí é que dá aquela sensação de que está tudo super nítido. E quando eu faço nas minhas, eu só coloco nitidez naqueles pontos que eu espero que de fato tenha uma nitidez. E olha só que legal que ficou agora essa imagem. Olha só, se eu tirar, como é que estava, tem um aspecto bem, parecia até um pouco desfocado. Nos lábios a gente pode ver também que ficou bonito e bem sutil. Com isso, tudo que eu preciso fazer agora é dar um CTRL E ou um CMD E para mesclar para baixo. Essa parte está ok. O que eu recomendo? Em cima disso tudo aqui, eu venho aqui, criar uma camada vazia, eu posso dar um CTRL SHIFT N e ele vai criar uma nova camada vazia e eu venho aqui e coloco ele em modo de linear light. Aqui, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para ele preencher, olha só, com 50% de cinza. Legal. Em cima disso, eu vou vir aqui em filtro, vou colocar aqui ruído e esse ruído, eu quero que ele seja um ruído gaussiano e eu quero que ele seja monocromático e eu quero um valor muito pequeno. Eu quero em torno aí de uns 4 a 3. Vamos ver como é que fica com 4. Perfeito. Ficou bom, já é o suficiente aqui e vou dar um OK. Legal. Agora, o que eu preciso fazer? Baixar a opacidade dele. Então, eu venho aqui e baixo ele para 10 e a gente vê como vai ficar. Sempre olhando a imagem em 100%. Esse ruído, ele está quase imperceptível aqui, o que é ótimo, porque essa distração, esses ruídos, quando a gente vai salvar para as redes sociais, ele vai ajudar. Na compressão, ele vai desaparecer. Digamos assim, ele está enganando ali, o algoritmo de compreensão das redes sociais, jogando fora informações que não são tão relevantes. O motivo para fazer isso é uma base que eu tenho de anos trabalhando em área gráfica. Toda vez que a gente trabalha com gradientes em uma área gráfica para evitar a posterização, aquelas escadinhas no material impresso, o que acontece, a gente adiciona um pouco de ruído nas imagens ou nos gradientes sempre feitos no Photoshop, por exemplo. A partir do momento que isso vai, por exemplo, para uma compressão, no caso das redes sociais, esses ruídos, eles vão desaparecer e a imagem, os gradientes vão permanecer mais intactos. Da mesma forma que ocorre na área gráfica, ele vai para um processo químico e esses ruídos, eles vão se dissolver, mas não vai agredir, então, a imagem. Então, é um processo bem interessante e mantém as características mais naturais dos gradientes da pele. Agora, tudo o que a gente precisa fazer é dar um Ctrl E ou um Comand E para mesclar para baixo e salvar nas redes sociais, não esquecendo que o perfil de cor é SRGB para não modificar as cores e isso acaba gerando um outro problema. Se você gostou da dica, não se esquece, deixa seu like, se não é inscrito, aproveita, se inscreve e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho